Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamiris chegando mais uma vez para vocês. É o Tour com a Tamiris. E hoje eu estou em Cascavel, fazendo uma matéria com cirurgião plástico. Hoje nós vamos falar de face. Eu já fiz várias matérias com cirurgião plástico, mas falamos corporal. Fomos mais na área corporal, mas hoje nós vamos para face, que eu acho que é uma cirurgia mais delicada. Eu falo que nós vamos falar do nosso cartão de visita hoje, que é o nosso rosto. E eu conheço já há muito tempo, tanto o cirurgião plástico, o doutor Paulo Militão, e conheço o irmão dele, que é, ele fica mais na cirurgia de oncologia, mas os dois trabalham juntos, operam juntos, e é muito bacana. Então, ele já tem aí uns 25, 30 anos de profissão. E o nosso assunto de hoje, gente, que eu, olha, eu fui lá buscar, porque eu achei muito interessante o assunto, que nós vamos discutir hoje com o doutor Paulo Militão, cirurgião plástico, de Cascavel, no Paraná. Nosso assunto, ritidoplastia ou lift facial? Será que é a mesma coisa? Será que tem alguma diferença em tudo isso? Isso eu vou discutir com ele. Mas depois do nosso apoio cultural, volto já! Oi, gente! Eu sou a Ana Castela, e eu vim contar que tá chegando a promoção Poupança Premiada Cicred 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro Abre poupança no Cicred que é premiado Tem sorteio semanais durante o ano inteiro E no final do ano sempre é uma boada Minha filha não esquece de guardar dinheiro Pra participar é simples. Depositou? Ganhou o cupom da sorte pra concorrer. Faça como eu, bora poupar! Já de volta do nosso apoio cultural, agora vamos conhecer, então, o doutor Paulo Militão, cirurgião plástico, da cidade de Cascavel, no Paraná. Tudo bem contigo, doutor? Tudo bem, boa tarde. Como é que vamos? Tudo bem? Tudo bem, muito tranquilo. Ele é bem tranquilo, viu, gente? Eu acho que nós teríamos que ser assim, bem tranquilos. Eu te pergunto, doutor, você faz muitas cirurgias. Vamos tirar a da beleza, mas vamos pra uma cirurgia plástica, oncológica. Sim. Deve ser algo bem diferente, não é? É, em base é parecida, a técnica em si é parecida, né? Mas a cirurgia oncológica, claro, a reconstrução de mamas, são um pouco diferentes, né? Porque a gente, claro, tem que dar um... Além de ter um resultado estético bom, você ainda tem que ter um resultado de cura do paciente, né? Não adianta só você ter um bom resultado estético e não ter a cura do paciente. Mais importante na reconstrução é que você tenha uma ressecção do tumor, do problema de oncologia, antes, correto, pra você ter uma evolução boa no pós-operatório, né? Senão, não tem muito sentido, né? Você fazer uma reconstrução num paciente que você não conseguiu curar. Concordo contigo. E eles operam, gente, em todos os municípios da nossa região, outros estados também. E nós vamos falar de face. Por que que eu escolhi este tema e por que o doutor Militão? Doutor Militão, por motivo de conhecer já a índole desses doutores, que isso dá uma segurança pra gente. E falar de rosto. Eu já passei dos meus 60 anos, então, se maquiar duas, três vezes por dia e se deparar com as imperfeições que vai aparecendo, né? Com o passar dos anos, isso nos deixa bem desconfortáveis. Então, hoje nós vamos conversar com ele a respeito de face. Doutor, tudo certo. A cirurgia de face é uma cirurgia que ela tem em vários níveis, né? Que você pode fazer. Então, a grande ideia é você ter uma avaliação correta do paciente de acordo com o que ele tem. As queixas. As queixas principais dele. Eu sempre acho que as queixas dele são mais importantes. Por quê? Porque não importa o que eu acho que tem de estranho no paciente. O paciente é que tem que estar desconfortável com a situação. Então, ele vai me dizer quais as alterações que mais incomodam ele. Claro que a gente vai, com o tempo, tendo experiência, pra indicar que ele faça alguma coisa a mais. Mas, de modo geral, é ele que tem que dizer o que mais incomoda ele. E isso é que vai definir o tipo de cirurgia que você vai utilizar pra cada um, né? Você vai ter os pacientes que precisam ter uma melhora do terço superior da face. Você vai ter os pacientes que tem que ter uma melhora do terço médio da face. E você vai ter os pacientes que tem que ter uma melhora do terço inferior da face. E vão ter também aqueles pacientes que vão precisar ter a melhora da parte do pescoço. Serve com plastia, tudo. Então, a cirurgia de face, hoje, ela pode ser desde uma cirurgia mais básica, mais superficial, né? Pros pacientes que têm uma condição clínica pior, ou que querem ter uma melhora pequena, sem muito risco. Até cirurgias mais complexas, mais fundas, né? Com um plano mais profundo de dissecção, pra ter um resultado mais duradouro. E, claro, daí pegando as várias partes, a região frontal, a região do terço médio da face, a região de pescoço. Então, você vai tentar corrigir tudo isso. Então, as cirurgias hoje, a cirurgia estética de face, o tratamento estético de face, ele é multi, ele tem multi tratamentos, né? Ele tem várias fases. Você pode fazer a parte de laser pra ter melhora, você pode fazer as harmonizações, as inclusões de aço hialurônico, né? Inclusões de fios, outras coisas pra coisas mais superficiais, né? E você pode também fazer cirurgias superficiais a profundas, que vão resolver a grande maioria das alterações que você tem com o tempo da face. Quando nós falamos de face, nós ficamos nos perguntando, qual que é a cirurgia plástica mais complexa? Muitos falam que é o braço, o tchauzinho, porque fica uma cicatriz bem exposta. E também o pescoço, porque é uma região também que, vamos falar assim, que já começa a ter rugas cedo, que já começa a ter marcas cedo. Qual que é a região mais difícil? Tecnicamente, eu acho que você tem a região mais difícil realmente a face, tá? Porque você tem vários cuidados diferentes que você tem que ter e tem que ter um conhecimento anatômico relativamente bom das alterações de face, da anatomia da face, pra você ter o mínimo possível de complicações, entendeu? Então, quando a gente fala em cirurgia de face, a gente tá falando, claro, numa cirurgia que você tem as alterações, às vezes, de inervação, que tem próximo da face, você tem as alterações de sangramento, que também são sempre vasos mais calibrosos na região, tudo, né? E você tem as alterações de sensibilidade. Todas essas alterações, o médico tem que ter um conhecimento bom da anatomia pra diminuir o máximo possível das complicações pós-operatórias, entendeu? Então, a cirurgia de face é muito mais complexa, por exemplo, do que uma cirurgia de braço, por exemplo, né? A brachioplastia é uma cirurgia que ela tem o inconveniente de esteticamente ela deixar uma cicatriz mais visível, mas ela, tecnicamente, ela é muito mais simples do que uma cirurgia de face. Então, todas essas cirurgias de face, elas são cirurgias que dependem do cirurgião ter um conhecimento bom da anatomia da face, né? Pra você ter o mínimo possível de complicações, né? E, claro, fora isso, você tem que ter uma indicação correta pra cada coisa. Então, você vai ter cirurgias de face que vão corrigir só as rugas da testa, você vai ter cirurgia de face que só vai corrigir as rugas realmente da face, né? Da região do terço médio e inferior da face. E você vai ter cirurgias que vão também se juntar com a correção do pescoço, da cervicoplastia, tudo, né? Então, cada uma vai ter sua indicação, claro. Cirurgia do pescoço fica uma cicatriz visível, doutor? Não. As cirurgias de pescoço, as cervicoplastias, elas hoje, elas são bem definidas como as cirurgias que você tem que associar várias coisas. Então, você vai associar um pouco de lipoaspiração de pescoço, às vezes. Você vai associar a correção do músculo platisma. Você vai tirar um pouco de pele com uma cicatriz pouco visível embaixo do pescoço. Nós já ficamos com a marquinha. Isso. Uma marca bem pouco visível, né? Porque ela é bem embaixo do queixo, né? Então, ela praticamente não aparece. E com cicatrizes, geralmente, atrás aqui da orelha, né? Então, que são pouco evidentes. Então, quando você... Claro que depende disso, de quanto você tem de alterações no pescoço, tá? Pequenas alterações, às vezes, só a cicatriz embaixo do queixo e a lipoaspiração vão ter um resultado legal. Com alterações que você tem mais alteração, às vezes, você vai ter que fazer cicatriz atrás da orelha para poder retrair essa pele. Então, vai ter... Cada uma vai ter uma indicação de acordo com a extensão que você tem do problema, entendeu? Então, vão ter... Cada paciente é um paciente um pouquinho diferente do outro, né? Então, a gente vai marcar os dados de cada paciente com as alterações que ele precisa realizar especificamente para ele, tá? Vai ter gente que vai ter uma depressãozinha num lado, que não tem no outro. Vai ter gente que vai ter um pouco mais de queda aqui, né? De Jol, de queda dessa região. Bom, eu faço muito tempo que eu não entrevisto... Bom, acho que isso até nunca aconteceu de eu fazer uma matéria a respeito da face. Então, vamos lá, sim. Curiosidades da Tamires. Se ouve falar muito de cisões... Vamos falar da cirurgia plástica aqui. Que são feitas, que é dado pontos ou é colado. Então, hoje em dia é indiferente, né? Você tem a parte interna, quase toda ela tem pontos, tá? É muito raro a gente usar cola na parte interna do rosto, né? A gente vai dar pontos porque a gente quer manter por mais... É mais seguro? É mais seguro e a gente quer manter a tensão do ponto por mais tempo. Mas, por exemplo, na pele, na maioria das ritioplastias, a gente não tem... Da cirurgia de lifting e face, você não tem, na realidade, uma tensão grande da pele. Porque a gente retira só o que tem sobrando de pele mesmo. A gente não tira mais o que tá sobrando. Só tira o que tá sobrando. Nessas cicatrizes, a gente tem a possibilidade de usar cola, se quiser. Entendeu? Então, é uma possibilidade hoje bem natural. Por quê? Porque, claro, os procedimentos são hoje mais tranquilos. O custo da cola hoje em dia é muito barato. É relativamente barato em relação ao que era. Então, você tem a possibilidade de usar cola em quase todas as cicatrizes de face e de couro cabeludo. Não é uma impossibilidade, entendeu? Às vezes vai ter um pontinho ou outro externo, mas a grande maioria você pode colar com cola, realmente, né? Agora, claro, pálpebra. Essas coisas, não. Porque daí você é muito próximo do olho. É químico, né? É meio... É um pouco mais complicado. Então, geralmente, não. Mas nas outras cicatrizes, sim. A gente pode usar hoje em dia até cola cirúrgica. E nos nossos pacientes, a gente geralmente usa, né? Não é... É bem comum a gente usar cola cirúrgica pra colar essas cicatrizes. Doutor Paulo Militão, quando nós falamos da face, né? Que nós queremos um rosto bem natural. É um reposicionamento da pele? Na realidade, não é bem uma reposição de pele, né? O que a gente faz na ritidoplastia, na cirurgia de face, é a reposicionamento dos tecidos internos, musculares e faciais. A parte da pele, ela é só esticada por cima outra vez, entendeu? Então, por isso que o que faz a face voltar à jovialidade, na realidade, é a elevação das regiões internas. A musculatura, as fáceas. Isso que eleva, né? Que é um sistema de fáceas que a gente tem que vai ser elevado nessas regiões da face. E que vai levantar isso aqui, vai levantar a bochecha, vai levantar um pouco o pescoço, entendeu? É o sistema muscular que vai fazer isso. A pele, a gente só vai tirar aquilo que tem sobrando. Então, a gente só vai esticar ela e tirar aquele sobrinho aqui, o que sobrou de pele. Até porque é o que a gente quer. A gente quer, na realidade, que no final a pele acolhe certinho e que não alargue, por exemplo, porque tá muito tensa, entendeu? Então, o objetivo da retirada de pele não é tirar muita pele. É tirar o suficiente pra não sobrar pele só. Então, é um pouquinho diferente das técnicas antigas, inclusive, né? Antigamente, você fazia muitas técnicas baseadas na pele. E daí você esticava bem a pele e por isso que dava aquele rosto muito puxado, entendeu? Hoje a gente já não faz mais essas técnicas. Deixar o mais natural possível. O mais natural possível, eu acho. Daí fica bonito. Ele fica, é, fica pouco visível o que você fez ou não fez uma cirurgia. Dá uma sensação de mais, de ser mais jovem sem ter uma sequela de cicatrizes. E com naturalidade. Com naturalidade. Eu vou para a Playa Cultural e eu volto já já com o doutor. Tem mais umas perguntinhas pra ele. Oi, gente! Eu sou a Ana Castela. E eu vim contar que tá chegando a promoção Poupança Premiada Cicrede 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Aprei por passar no Cicrede que é premiado. Tem sorteio semanais durante o ano inteiro. E no final do ano sempre é uma boada. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Pra participar é simples. Depositou? Ganhou o cupom da sorte pra concorrer. Faça como eu. Bora poupar! Já de volta do nosso Apoio Cultural, vamos continuar conversando com o doutor Paulo Militão. Ele é cirurgião plástico da cidade de Cascavel, no Paraná. E hoje nós estamos falando sobre a flacidez do rosto. Que isso nos incomoda. Às vezes a gente pensa assim. Ah, não vou mexer com isso. Eu pensei muito isso, viu? Falei assim, nunca vou procurar um cirurgião plástico e bisturir. De jeito nenhum. Mas tem momentos que a gente começa a se render a tudo isso. Você chega num momento e fala assim, não, eu tenho o que fazer. Então, por isso que eu estou aqui com o doutor. Pra falar sobre o assunto. A retidoplastia e o lift facial, que tem o lift facial cirúrgico. E daí tem o lá, a harmonização, que não é cirúrgico. Mas nós estamos falando de cirurgia hoje. Eles são iguais? É o mesmo procedimento? Como que fica? Não, na verdade é assim. O lifting, né? O lifting cirúrgico, ele é um lifting hoje que a gente faz. Que vai fazer todas as alterações. Vai corrigir toda a face, né? Então a gente vai corrigir a parte do terço superior, a parte frontal. A parte de face mesmo. A parte cervical, de cervicoplastia. Tudo ao mesmo tempo, né? Esse é o lifting, na realidade, ampliado que a gente fala, entendeu? Então assim, você pode ter retidoplastias menores, mini-ritidos. Cirurgias mais, menor, um pouquinho menores. Que vão dar resultados menores, entendeu? E você vai ter as cirurgias mais extensas. Que vão dar resultados melhores e mais duradouros. Do que o lifting pequeno, né? Do que os mini-liftings. Mas, é claro, cada paciente vai ter uma indicação diferente. De acordo com a idade, inclusive. E de acordo com as condições clínicas dela, né? Então, para os pacientes muito jovens. É pouco provável que a gente indique um lifting ampliado de face, entendeu? Uma coisa muito ampliada, muito grande. Porque ela não tem essa necessidade, né? Ela ainda não tem as rugas maiores de face. Ela não tem a queda do jol, né? Não tem o... Pofão. É, não tem a queda, o derretimento muito grande da região. Ela tem menos gordura, né? Em região cervical, menos alteração cervical. Então, para o paciente muito jovem, às vezes a gente vai indicar coisas menores, né? Os liftings menos extensos, né? Ressecando pouca coisa, deixando pouco alterado, entendeu? Agora, no paciente que já tem muitas alterações, né? Tem quedas maiores, derretimentos maiores do terço médio. Aí você tem que fazer procedimentos mais extensos, né? E daí você vai corrigir o quê? A musculatura interna e levantar a região de musculatura interna para poder esticar, né? Para poder elevar essas regiões e deixá-las mais sem as rugas iniciais que você tem. Uma definição melhor de mandíbula, uma definição melhor de pescoço. Porque são as regiões que mais incomodam, acredito. E que vai perdendo o contorno, né? A perda de contorno, né? Então, assim, essas alterações, os liftings conseguem melhorar bem. Claro que em pacientes mais jovens, você pode tentar coisas menos invasivas, né? Mas, com o decorrer do tempo, né? Você vai chegar lá com os 45, 50 anos. Essas coisas menos invasivas não têm um efeito muito duradouro. E daí você é obrigado a fazer cirurgias que são um pouquinho mais invasivas. Entendeu? Então, vai depender do que o paciente quer e do quanto ele quer se submeter a uma cirurgia de face, né? Porque queira ou não queira, a cirurgia de face é uma cirurgia que necessita fazer uma anestesia geral, né? Não tem como você fazer com uma anestesia menor do que a geral, né? De modo geral, é obrigatório. E que, claro, você tem que ficar um, dois dias internado em hospital. Tem um pós-operatório que você vai ter que usar, fazer drenagem enfática, fazer cuidados pós. Vai ter que fazer todos os cuidados que vão melhorar a cicatrização, né? Então, todas essas coisas você tem que fazer por mais tempo depois de uma retidoplastia. Coisa que os procedimentos menores, por exemplo, não necessitam, né? Então, se você faz lá uma harmonização, um fio, alguma coisa, ele tem um resultado mais temporário. Claro, né? Tem que ser mais temporário, de três, seis meses, um ano no máximo, né? Mas ele tem também menos complicações e menos alterações, entendeu? Fica muito inchadinho. A cirurgia de face não fica tão inchada. Só a primeira semana que fica mais inchada, né? Porque na primeira semana você tem um edema maior da região, mas aí você vai fazer drenagem, tudo, ela vai melhorar logo, né? Com três, quatro dias ela já melhora, né? Você inicia a drenagem com pouquíssimo tempo, né? Com dois, três dias você já inicia a fazer drenagem enfática. Então, ela melhora e fica bem regular, fica mais tranquila tudo. Então, é só o início que é meio inchado. Depois não, né? Cerca de uns 15, uns 10 a 15 dias depois, você é capaz de sair, passar uma maquiagem, tudo, infesta, tudo. Não há uma impossibilidade disso, né? Eu ia te fazer essa pergunta. Correu tudo bem, tudo tranquilo. Quanto tempo já está voltando ao trabalho? Acho que peso não pode pegar por um tempinho, talvez. A gente sempre pede que não faça um exercício físico mais forte por uns 15 a 20 dias, pelo menos, né? Que é um tempo bom pra você impedir que tenha sangramento, essas coisas. Porque por mais que você, por mais que não tenha sangrado no pós imediato, claro que tem vários vasos que se você fizer muita força, podem sangrar num pós mais precoce, né? Então, uns 15 dias a gente pede que não faça exercícios em excesso, né? Depois de uma semana, você já pode passar maquiagem, tudo no rosto. Não há uma impossibilidade. E pode até ir trabalhar, se você quiser. Não tem grandes problemas. Contanto que você use, pelo menos à noite, a faixa compressiva, essas coisas pra proteção, né? Mas de dia, não. De dia, a gente geralmente libera os pacientes pra fazer, pra ficar sem faixa, essas coisas por um tempo já. Com uma semana, duas. Como fala um amigo meu, toda cirurgia é uma cirurgia e exige seus cuidados, né? Tem cuidado direito, claro. Tem cuidado direito, principalmente, aí nós estamos falando da face. Em face, claro, você tem que ter um bastante cuidado. Porque a cirurgia de face, ela, claro, é uma ótima cirurgia, tem resultados bem legais, assim. Tem uma melhora muito boa da autoestima da paciente, né? Porque perde a parte do pescoço que é muito incômoda, define melhor queixo, tudo certinho. Mas ela é uma cirurgia que você precisa cuidar pra não ter hematomas, você precisa cuidar pra não ter alterações de vascularização, você precisa cuidar pra não ter alterações nervosas, né? Algumas alterações de coisas. Então, tudo isso você tem que cuidar, né? Quem não deve? O que é melhor não fazer? Cirurgia de face? É. O portador do diabetes, por exemplo, um cardíaco, coisa assim. Quem não pode, doutor? É, eu acho que assim, não tem uma contraindicação correta, não tem uma contraindicação absoluta pra isso, né? Se a gente for olhar, o que é contraindicado? O paciente que toma anticoagulante de modo obrigatório, né? Que não pode parar de tomar anticoagulante, esse não é um bom candidato, né? Não é legal. O paciente que fuma demais também não é um candidato excepcional pra cirurgia. O paciente diabético, ele é um candidato, se ele tiver controlado tudo certinho, não tem problema. Claro que mesmo o fumante ou diabético, se ele quiser fazer, ele pode fazer cirurgias um pouco menos agressivas, né? Um pouco mais superficiais, pra ter menos risco de comprometimento, tá certo? E pode, no pós-operatório, utilizar alguns subterfúgios pra melhorar a vascularização. Então, pode fazer oxigenoterapia hiperbárica, pode fazer tratamento com medicações que vão melhorar um pouquinho a oxigenação da pele no pós-operatório. E que vão manter o resultado pra ele nesse pós. Doutor, eu vou te deixar bem à vontade pra você deixar o seu recado para todas as pessoas que acompanham o programa da Tamires, né? No estado do Paraná, outros estados e até países. Então, fique bem à vontade, deixe o seu recado e se você tiver aí um Instagram, algo assim, por favor, deixe também pra que as pessoas te encontrem. Então, a cirurgia de face é uma cirurgia de ótima qualidade. Hoje tem muita gente fazendo e acho que a grande maioria das pacientes acima de 45, 50 anos vão procurar daqui a um tempo mais a fazer, né? Porque ela é mais definitiva em termos de resultado, né? Do que os procedimentos de harmonização, né? E ela dá um resultado muito bom e com um índice de complicação relativamente baixo, tá certo? Então, são cirurgias que com certeza cada vez vão ser mais feitas, né? E mais realizadas até na população aí dos 40, 45 anos, né? Com certeza. Aqui a gente faz essas cirurgias e também faz os outros procedimentos, né? Que também servem por um tempo até que você tenha uma indicação cirúrgica realmente, né? Então, você pode fazer laser, pode fazer harmonização, pode fazer fio. Você pode fazer qualquer tipo desses procedimentos que eles vão manter você numa condição boa pra até a época de fazer a cirurgia de ruga, até ter uma indicação você fazer e ela ter um resultado legal, né? Então, as cirurgias aqui são bem legais em termos gerais pra esse tipo de paciente, né? Os homens também, né? Precisam às vezes fazer, né? A gente fala das mulheres, mas... Os homens às vezes estão deixando de fazer, né? Pescoço, essas coisas. E às vezes eles têm até mais indicação que as mulheres, né? Então, cada vez mais, acho que o grupo dos homens vai também começar a ser mais operado disso aí. É, acho que sim, né? É só entrar no Instagram e vocês vão ver alguns casos, tem lá, né? Alguns casos, tem algumas coisas que as minhas secretárias colocam tudo pra ver, né? E tô à disposição aí pro pessoal. Que Deus abençoe a sua vida. Você também. Prazer. Em revelo. Eu vou para o apoio cultural e eu volto já já com vocês. Oi, gente! Eu sou a Ana Castela. E eu vim contar que tá chegando a promoção Poupança Premia da Cicrede 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro Abre poupança no Cicrede que é premiado Tem sorteio semanais durante o ano inteiro E no final do ano sempre é uma borrada Minha filha não esquece de guardar dinheiro Pra participar é simples. Depositou, ganhou o cupom da sorte pra concorrer. Faça como eu, bora poupar! Música E o programa da Tamir chegou ao final mais uma vez. Obrigada pelo carinho e atenção de vocês. Sempre em nome de Cooperativa Cicrede. Vale a pena abrir uma cadeira de poupança e concorrer a 2 milhões e meio em dinheiro. Nossa Cicrede é válido, piquiri. E ofta vita, doutor Augusto Legnani Neto. Lá tem vários profissionais, vários especialistas. Vale a pena vocês procurarem. Beijos e abraços. Que Deus abençoe cada um de vocês. E o tour com a Tamiris continua. O próximo, não sei onde será. Aguardem. Beijos e abraços e até lá. Tchau.